Foi lançada na noite de ontem a oitava edição da Tarrafa Literária. Um dos objetivos do festival, tido como o maior do gênero no Estado, é fisgar novos leitores. E a abertura teve toda a experiência e as histórias do escritor Inácio de Loyola Brandão. Pai e filha juntos no palco, dividindo experiências e emoções. O escritor, jornalista e cronista Inácio de Loyola Brandão e Rita Gulo, atriz e cantora. Esperança, fracos, por muito tempo, nos seus olhos. Fazer o espetáculo, para mim, é uma honra. Eu acho que é fã número um dele e eu adoro estar aqui no palco com ele. Ele é um ator também. Ele se tornou um grande ator. O teatro do Sesc estava lotado. O público prestigiou o espetáculo Solidão no Fundo da Agulha, inspirado em um livro homônimo que conta histórias marcantes do autor que completa 80 anos. Um repórter veio e me perguntou, como é ter 80 anos? Eu falei, não sei, porque é a primeira vez que eu faço. Daqui a 80, vocês me perguntam. E aí, já com alguma experiência, eu vou poder responder. É um pocket show. Um pouco como esse pocket book, livro de bolsa e tal. E outro, porque é uma coisa pequena, reduzida. E eu acho que não existe nenhum outro no gênero no Brasil. De alguém contando as próprias histórias e alguém cantando as músicas que determinaram essas histórias. Loiola já recebeu o prêmio Jabuti de Literatura em 2008. E este ano foi coroado com o prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira vez que a Academia Brasileira de Letras juntou todos os prêmios num só e deu pelo conjunto da obra. E isso, para mim, foi o momento que eu disse, valeu a pena tudo o que eu fiz. Muito interessante, né? A ligação de música com os textos dele. É o contentamento mesmo. A gente sai com esse gostinho de contentamento. Uma delícia. Não tem palavras, né? Agora é só ler. Agora é continuar lendo. Sem dúvida, foi uma espécie de um reviver sobre a importância do risco, sobre a importância do incerto, sobre a importância de tudo aquilo que o mundo nos reserva. Como ele bem disse, uma porta aberta para o incerto, para a felicidade, para a vida. A Tarrafa Literária é uma oportunidade para os leitores conhecerem os autores e seus livros preferidos. E o melhor de tudo, sem pagar nada, a programação vai até o dia 28 de setembro. Atrações nacionais e internacionais estarão aqui no Sesc e também no Teatro Guarani, no centro de Santos. Serão dez encontros no Teatro Guarani e outros encontros aqui no Sesc. Vão ter encontros com autores ligados à história, economia, filosofia, literatura, humor, cartoon. O Sesc promove a cultura nas cidades onde ele está, né? E a gente sempre está junto com os parceiros que trabalham nessas áreas, né? A Unisanta é uma das apoiadoras da Tarrafa Literária. A reitora da Universidade, Silvia Teixeira, esteve presente na abertura. Vale para a função social da Universidade Santa Cecília estar dentro com propostas, sejam elas educativas, acadêmicas, sociais, que possam estar enriquecendo a formação do aluno. Depois do espetáculo, Loiola autografou livros no hall do teatro. A Tarrafa é uma coisa importante no seguinte, de que é para formar leitor. É para mostrar o prazer da literatura, o prazer da história, o prazer e a necessidade da leitura. Por isso que a Tarrafa é a rede que você joga para puxar o leitor para você.